Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A Prefeitura prorrogou a situação de emergência social dos venezuelanos abrigados aqui em Manaus, mas agora mulheres e crianças principalmente estão indo para Belém, no Pará. É que em Manaus as mães foram proibidas de levar os filhos aos semáforos para pedir dinheiro. Muitos dos pequenos tiveram problemas de saúde. Eles chegaram há quase um ano em Manaus. Fugindo da crise, centenas de índios uaral vieram da Venezuela em busca de melhores condições de sobrevivência. Orlando Martinez está aqui há quatro meses com a esposa e os seis filhos. O artesão diz que conseguiu trabalho e alimento. Nesta quarta-feira, os venezuelanos receberam a visita de agentes de saúde que aplicaram doses das vacinas antitetânica, tríplice viral e de combate ao HPV. Agora, os uaral vão passar por um processo de emissão de documentos para serem inseridos em programas sociais do governo e também para passarem por cursos profissionalizantes, principalmente voltados ao artesanato. 114 venezuelanos estão em casas alugadas pela Prefeitura, no Centro, Educandos, Redenção e Cidade Nova, núcleos 1 e 2. Outros 160 estão no abrigo do governo no coroado. A Prefeitura prorrogou a situação de emergência social dos uaral abrigados aqui em Manaus para que compras emergenciais, como a de alimentos, possam ser feitas sem a burocracia dos processos licitatórios. Mas a CEMARG deve prestar contas de contratações feitas para assistência aos indígenas. Ele facilita os processos no sentido que a gente não licita a compra desse material, mas todo cuidado técnico tem que ser tomado porque nós temos que prestar contas desse recurso para o governo federal. Alguns refugiados retornam à Venezuela para levar ajuda aos familiares que ficaram no país. Quando eles conseguem vender todo o artesanato que tem, quando eles conseguem se capitalizar, quando conseguem inclusive roupas e alimentos, eles voltam para a Venezuela para fazer uma espécie de missão humanitária para aqueles que não conseguiram chegar. Mas uma maioria, principalmente mulheres e crianças, está indo para Belém. E a migração seria para buscar doações nas ruas, já que na capital amazonense o governo proibiu que as mães levassem as crianças aos semáforos. Muitas tiveram problemas de pele e respiratórios. Mas eles entenderam que aquela situação com as crianças na rua, aquela situação de receber diretamente, isso quando foram abrigados acabou afastando. E eles acreditam que tendo essa liberdade, essa autonomia em Belém é melhor, por conta de que não tem essa situação de abrigamento. Quem ficou por aqui recebe assistência do governo e sobrevive principalmente do artesanato. Hoje foi apresentado um plano de resíduos sólidos. Alguns municípios vão receber um planejamento de coleta seletiva aqui no Amazonas. A ideia é regularizar todos os aterros sanitários do Estado. Quando a gente pensa, por exemplo, na coleta seletiva, nos programas de coleta seletiva e na reciclagem, nós temos que pôr à mesa ou nos nossos projetos uma realidade que o nosso mercado local tem que ser capaz de absorver grande parte desses materiais. Porque a logística para mandar para fora do Estado é impeditiva, é muito cara, é onerosa. Cada gestor municipal vai elaborar um plano de coleta que será fiscalizado pela Secretaria de Meio Ambiente. Os municípios vão elaborar os seus projetos de acordo com as suas particularidades. Cada prefeito, junto com a sociedade civil dos municípios, dizer qual é o melhor arranjo institucional, operacional e de custo mais equilibrado para implantar os projetos. Cerca de 12 cidades do interior fazem parte do projeto. Nós hoje temos um corpo técnico que está revisando o plano para que nós possamos avançar e logo tão pouco aprovar, para que tão logo a gente possa aprovar, a gente possa ter recursos através da FUNAS, através dos órgãos que possam fazer as parcerias para a gente alavancar o nosso município na questão do setor ambiental. O que nos falta, que falta bastante, realmente é uma capacitação técnica, é uma integração técnica e o Estado tem desenvolvido toda uma base de conhecimento técnico, envolvendo a política também, a gestão pública, melhor dizendo, para que ocorra essa melhor integração. E nessa quarta-feira, em Parintins, duas toneladas de pescado foram apreendidas no porto da cidade, dentro de uma embarcação. A operação aconteceu no porto da cidade de Parintins, coordenada pelo escritório local da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas, a DAF, com apoio do Ibama, Capitania dos Portos, Secretaria de Fazenda do Estado e Polícia Militar. Foram apreendidas duas toneladas de pescado que seriam comercializados na cidade de Santarém, no Estado do Pará. O pescado, segundo a médica veterinária Cláudia Ramos, coordenadora da DAF e Parintins, estava sendo transportado de maneira irregular e sem nenhuma documentação. Ele não estava dentro do enquadramento legal do que a lei pede. Então, por esse motivo, nós fizemos a apreensão desse produto, onde nós encontramos o produto jogado no porão do barco, sem nenhum tipo de acondicionamento, sem gelo, como também encontramos alguns em caixas de isopores com gelo, mas só que a forma que ele foi eviscerado, ninguém sabia da procedência. Então, tudo isso coloca em risco a saúde da população. As duas toneladas de pescado apreendidas durante a operação que aconteceu no dia de ontem no porto da cidade de Parintins, foram descartadas aqui, no aterro controlado do município. O chefe do escritório do IBAMA em Parintins, Messias Cursino, disse que a fiscalização vai continuar em todas as embarcações que aportaram em Parintins. Nós estamos fazendo essa atividade juntamente com a capitania, juntamente com a polícia militar, juntamente com a Cefaz, a capitania do esporte, para que nós possamos realmente fazer com que esse pessoal trafegue sem usar os produtos proibidos, tanto da fauna como da flora. Cerca de 200 alunos com deficiência auditiva de uma instituição particular receberam na manhã de hoje kits tecnológicos. Os produtos vão ajudar na comunicação desses estudantes. Um mundo só deles. O que antes era difícil de entender, agora ficou mais fácil. E tudo graças ao projeto Gilia Mãos que Falam. A ideia é facilitar o aprendizado e a comunicação das pessoas com deficiência auditiva. É uma ação muito importante que a gente vai com certeza implantar em todas as unidades da prefeitura para melhorar a qualidade de vida da nossa população. A instituição tem 200 alunos, desde a educação infantil até o ensino fundamental. Todos receberam os kits. Assim, vai abrir o mundo, né? Porque eles estão inclusos nesse mundo digital e aí tendo agora a possibilidade de utilizar instrumento para se comunicar com os ouvintes vai ser uma coisa espetacular. As mãos chacoalhando para o alto significam viva. Um viva para quem vai contar com o celular e um tablet para poder estudar em casa. Nós pegamos o material desse aluno físico, passamos para a forma digital. Esse material a gente está sinalizando. Ou seja, agora ele pode estudar, entender o conteúdo de forma sinalizada, da língua dele, que é a Libras. O próximo passo é incluir os kits no Sistema Único de Saúde. E hoje o Detran anunciou a primeira etapa do projeto CNH Social, que deve beneficiar 10 mil pessoas de baixa renda em todo o Amazonas. As inscrições iniciam daqui a 10 dias. No projeto, o processo para tirar a habilitação vai ser o mesmo. Nós fizemos uma parceria e fizemos um convênio onde iremos trabalhar em conjunto. O Detran, o Centro de Formação de Condutores, para habilitarmos 10 mil, inicialmente o projeto, 10 mil pessoas que não têm condições hoje de pagar por habilitação. Mas para participar, a pessoa precisa atender alguns requisitos. Ser maior de 18 anos, comprovar que mora no estado há pelo menos dois anos, ter a renda mensal de até três salários mínimos e precisa também já participar de algum programa social do governo. Uma das preocupações é com o interior. Então a gente vai trabalhar por calha do rio e em convênio. Então o interior próximo, a gente convinhando, ele vai atender vários outros. Por exemplo, o de Curituba, se a gente não conseguir colocar ali, mas o Itacoatiara é um interior maior que tem esse FC e que pode atender aquela região. E assim por diante, estudando o mapa. Em Manaus, a situação não é diferente. Segundo o Detran, são 175 mil motos, mas apenas 35.144 motoristas têm carteira. E hoje a lei não obriga qualquer pessoa a comprar um veículo automotor. Ela não exige habilitação para você comprar um veículo. Basta que você chegue na concessionária, tenha dinheiro e pague. Não é exigido a habilitação. Mas o projeto não é apenas para motocicletas. As outras categorias também vão valer. As inscrições começam daqui a 10 dias no site do Detran. Nós estamos quase no fim do setembro amarelo, o mês que lembra a luta contra o suicídio. Essa causa de morte é grande no mundo e assusta. A saída para reduzir esses casos pode ser a descoberta precoce dos sintomas que levam à interrupção da vida. Um problema silencioso que cresce a cada dia. Ricardo passou pela triste experiência de perder uma filha. Era uma jovem que não apresentava um quadro, que eu diria assim, muito voltado para aquele tipo de personalidade, algum problema que pudesse vir a praticar esse tipo de ato. Raquel interrompeu a vida aos 16 anos. Hoje, ela é uma lembrança estampada na pele. Pós-trauma, Ricardo decidiu abraçar a causa e alertar outros pais. É de suma importância que os pais estejam muito atentos ao comportamento, ao que os filhos falam e procurem dar valor. Edmar, 39 anos, bem-sucedido, vive uma vida tranquila. Depois de praticamente chegar ao fundo do poço, se reinventou. Ele teve duas grandes depressões na vida. A primeira, na adolescência, em decorrência da morte do pai. A segunda, aos 25 anos. E o pior, sem conseguir entender o motivo. E isso é que me deixava mais confuso, né? Como é que eu estou me sentindo triste, eu estou me sentindo inútil, eu estou me sentindo nada e atormentado, sem razão alguma, aparentemente, né? Essas histórias estão entre as causas que levam ao suicídio. Assunto até pouco tempo intocável, mas agora tratado como caso de saúde pública. Os dados assustam. O suicídio é bem mais comum do que muita gente imagina. Segundo a Organização Mundial da Saúde, por ano, 800 mil pessoas morrem por suicídio no mundo. Isto dá uma morte a cada 40 segundos. No Brasil, são 32 casos por dia. E aqui em Manaus, dois por semana. E essa causa de morte tem crescido entre os jovens. O suicídio não é coisa normal. É consequência de problemas de saúde e mal cuidados. Entre as principais causas, transtorno de humor, uso de substâncias, esquizofrenia e transtorno de personalidade. Só 3,2% dos casos ficam sem diagnósticos. Perceber o outro, quem mora na mesma casa e estender a mão é essencial para evitar o pior. O suicídio dá sinais, frequentemente ele avisa, começa com tentativas de suicídio menos perigosas, deixa cartas, ele mostra sofrimento mental, mostra que não está conseguindo cumprir com suas atividades. Edmar pensou, arquitetou várias vezes como tirar a própria vida. Mas, felizmente, desistiu. O tormento é muito grande e eu pensei nisso. Eu não só pensava, como planejava. Eu acho que esse é o próximo passo seria executar. Para quem passou situação ainda pior, a tragédia deixou uma lição. É entender que a vida da gente tem vários departamentos e que a gente precisa equilibrar esses departamentos. A vida não é só trabalho, a vida não é só estudo. A vida envolve também espiritualidade, a vida envolve relacionamentos e é equilíbrio como um todo. Em disposição, falta de vontade de fazer qualquer coisa podem levar as pessoas a buscar ajuda médica. Para os especialistas, a rede pública de saúde precisa se especializar para fazer o diagnóstico dos pacientes. É importante incluir outros profissionais, principalmente o médico clínico não especialista, pois ele poderá prescrever medicações antidepressivas que são de baixo custo. Algumas delas são distribuídas pelos programas do governo no SUS e são efetivas e podem tratar a depressão e aliviar, curar a maioria dos casos. E nesse setembro amarelo, não se esqueça, a vida é o bem mais precioso. Brigue por ela. Valorize. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. A CIDADE NO BRASIL